O auto-intitulado Sheik de Guarapari, Flávio Ramos, fez uma nova ação que causou transtornos na cidade. Na manhã desta segunda-feira, ele anunciou em sua rede social que enterraria dinheiro na praia de Setibão. Cerca de 60 pessoas participaram da ação e acabaram invadindo a área de preservação na praia de Setibão. Segundo a gestão do Parque Paulo César Vinha, três ninhos de tartaruga acabaram escavados e vários ovos foram danificados. Um dos ninhos precisou ser trocado de lugar pela equipe do IEMA. A polícia militar precisou ser acionada. No final de outubro, esse mesmo influencer causou grande tumulto na praia das Castanheiras, depois de organizar uma dinâmica de resistência em que daria um carro para quem vencesse. Mas o evento terminou em confusão com os participantes destruindo o veículo. A advogada que representa Flávio Ramos afirmou que ele está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas disse que ele realmente fez a live. Segundo ela, o local não tem nenhuma placa indicando que é uma área de preservação. E ela disse ainda que não recebeu nenhuma notificação oficial sobre o caso. E por isso, não tem conhecimento se o cliente vai receber algum tipo de multa.